Todo dia é guerra, tem dias que não são tão difíceis, mas tem dias que são mais difíceis, mas vença, você tem que estar vencendo todo dia, vencedor não é quem ganha a medalha, não é quem chega em primeiro lugar na corrida, vencedor no mundo espiritual é quem vai até o fim se vencendo todo dia, o tempo passa, mas a pessoa é a, é a mesma. Quando você é uma pessoa de Deus, você pode estar num ambiente mais hostil, mais pesado, mais carregado, ali você exala o perfume de Cristo, ali você mostra a Deus, ali você é testemunha de Deus, pode todo mundo fazer errado, você faz certo, você pode até perder fazendo a coisa certa, mas você tem paz, porque o que você perder Deus te dá melhor, você assume a sua fé, Lembre das vezes que você precisou de Deus no sufoco, que Ele te livrou, lembre, vê se Ele falhou com você, você está ansioso, preocupado, o que você quer, porque você sabe o Deus que você tem, todas as vezes que você dependeu dEle, Ele te livrou, Ele te ajudou, se você está enfrentando uma luta, tenha paz, a parte de Deus não falha. Então, vamos lá, vamos lá.